Novilã News, resumo de novelas Eram os seis, capítulo 105, quinta-feira, 30 de janeiro Carlos exige que Isabel se afaste de Felício Karine presenteia Alfredo com um relógio Inês se arruma para esperar Carlos e Schiller fazem insinuações contra o rapaz para Afonso Inês encontra Alfredo e Carlos os observa Schiller destrata Carlos Afonso reclama da presença de Schiller para Virgulino Justina e Kandoca se despedem Lúcio confabula com Nero e Tião sobre manifestações políticas Alfredo e Adelaide têm uma séria discussão Olga critica Zeca por seu comportamento na casa de Emília Carlos se entristece quando Inês demonstra sua admiração por Alfredo